O evento aconteceu entre os dias 16 e 19 de abril E eu estive presente para conhecer as novidades e compartilhar com vocês Antes de começar eu gostaria de agradecer a Jack Design que enviou um convite para mim Merci Jack Design Várias grandes marcas estiveram presentes apresentando as suas novidades O primeiro stand que eu visitei foi o da Catherine Hill Maker A Catherine Hill trouxe muitas novidades Entre elas uma super paleta de blushes, novas cores de makes para pele e também corretivo O stand estava muito bonito e tinha até um espaço personalizado para fotos Em seguida nós fomos no stand da Dylos A Dylos nos mostrou em primeira mão os batons líquidos com nova fórmula, cores mate e também cintilantes A marca lançou também 5 cores de sombras líquidas, super pigmentadas e totalmente esfumáveis A Dylos também nos deu uma excelente notícia Reformulou a sua base líquida e eu acho que pelo que eu pude testar, agora eles acertaram Lançaram o Blur Facial E a caneta delineadora A Felps também trouxe três produtos sensacionais A máscara de tratamento banho de argila XBTX Organic Omega Zero E a máscara de tratamento SOS Ressurreição Capilar Que tem o efeito teia para distribuir melhor o produto nos fios Em seguida fomos conhecer os lançamentos da Corban Que lançou o matizador em cápsulas, o Prime Blur e a progressiva Mais Liss, sem formol A Esmalte 5 lançou aromatizadores, repelentes e claro, esmaltes As cores foram inspiradas nas tendências da Pantone Lançaram também uma base mate E claro, chegamos ao ponto alto do vlog O encontrinho de blogueiras que a Felps promoveu Eu estava entre as blogueiras convidadas Valeu Felps! A galera estava muito animada E pôde conferir os lançamentos da marca Junto com o super time de blogueiras E puderam participar de brincadeiras Ganharam brindes Nós fizemos muita bagunça Muito obrigada galera pelo carinho E a Felps pelo convite Vocês foram demais Em seguida fui conferir o espaço de blogueiras da Liss Professional Que trouxe a blogueira Aline do Boteco para Garotas Para apresentar todas as novidades da marca Em um stand muito lindo A marca também conta com a sua linha decorada de secadores Que são muito potentes Branchas, frisadores, modeladores e muito mais A Liss proporcionou para nós na festa Em seguida eu conheci a All Nature Que também trouxe muitos lançamentos E uma equipe nota 10 em atendimento O destaque fica para o tratamento de argila branca Que além de tudo é eficaz e muito lindo A marca apresentou esse kit lindo Que pode até ser dado para presentear alguém E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Esses foram os meus destaques para a Rare Brasil 2016 E eu espero vocês para acompanhar o vídeo de recebidos Se você não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade Claro, o vlog da viagem vai continuar Deixe seu like e visite o vidaemrosa.com Au revoir